A campanha do Agasário, ela segue até o próximo domingo. Nós estamos muito felizes, desde já agradecendo a receptividade que a nossa campanha teve. Primeiro ano que a NDTV Record TV faz a campanha aqui, nós já batemos os recordes. Isso enche a gente de orgulho em termos de arrecadação, né? Inclusive, falando da campanha do Agasário, colocando aqui nas duas telas, campanha do Agasário, troque por um abraço, você está fazendo isso, continue fazendo. Vamos, já alcançamos números excelentes, continue fazendo isso até o próximo domingo. Termina no próximo domingo a campanha, a estrutura que está montada. Além da Caixa Solidária, também são parceiros de arrecadação dessa campanha, as lojas 1001 e a Casa de Condomínio.